Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou dar quatro palavras que forçam o YouTube a liberar nudez. São quatro palavrinhas selecionadas aqui pra vocês, que vão liberar nudez pra vocês aí no YouTube. E lembrando que o YouTube é uma plataforma multicultural, ele aceita vários tipos de conteúdo e é por isso que ele é obrigado a distribuir esse tipo de conteúdo de nudez. Ou seja, conteúdo artístico, conteúdo científico, conteúdo de música, de arte, de entretenimento, documentário. Eu selecionei essas quatro palavras porque são quatro palavras bem rápidas. Vocês vão clicar lá e vão achar esses conteúdos rapidamente, se não tiver, com o conteúdo restrito ativado no seu aplicativo no YouTube. Obviamente que se você não quiser assistir esse conteúdo, basta você vai lá nas configurações do YouTube, ativa o conteúdo restrito e pronto, acabou, se resolvido o problema, não precisa reclamar, não precisa entrar nos comentários e reclamar, não precisa colocar contexto bíblico, não precisa reclamar de nada. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, basta você ativar o modo restrito e seu YouTube vai estar protegido. Mas se você quiser esse tipo de conteúdo, que é liberal, que é arte, que é música, que é som, é coisa bacana pra assistir, é bonito de ver. Então você pode ver essas quatro palavras. Vamos lá pras palavras, galera. Então pessoal, a primeira palavra simples que pode ser pesquisada no YouTube é conteúdo documental de índio. Mas vocês não vão pesquisar esse tipo de conteúdo. Vocês vão direto na palavra Povos Wará. Povos Wará. Vocês vão ver lá no Days dos índios, desse Povos Wará, que é o pessoal do Mato Grosso aí. E é, vocês vão ver que esse conteúdo, você libera automaticamente. O YouTube é obrigado a dar esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque isso é o conteúdo documental, é a vida dos índios lá. É assim que eles se vestem ou deixam de se vestir. Então o YouTube vê isso como uma naturalidade. Segunda palavra-chave, galera, é a pintura corporal ou body art em inglês. Essa palavra-chave vai achar vários canais com pintura corporal. Porque o YouTube é obrigado a colocar esse tipo de conteúdo. Porque é entretenimento. É conteúdo artístico. Obviamente, alguns dos vídeos, eles superam aí o limite do YouTube. Um pouquinho acima. Mas o YouTube tem tipo uma média aí que ele coloca. Ele analisa todo o vídeo. E se passar um pouquinho demais, não tem problema. A não ser que passe demais no vídeo inteiro. Então o YouTube é um robô. Ele analisa esse tipo de coisa. Então, pintura corporal vocês vão ver no Days, no YouTube. Liberado tranquilamente. E com os canais aí, top aí. Como esse canal do Rostam. Que é um canal maior que tem aí. Que mais faz sucesso com relação a esse tipo de conteúdo. Terceira palavra-chave também do YouTube. É o estilo de vida naturista. Que o YouTube vê isso como naturalidade. Então, digitando a palavra naturismo. Também vai aparecer vários vídeos espalhados por aí. Que vai ter naturistas fazendo nudez aí de um tipo ou de outro. Mas não vai ter nada de adulto, obviamente. Vai ter apenas o conteúdo naturista. Que são estilo de vida. E o YouTube considera isso como um estilo de vida. Então, ele vê isso como uma naturalidade. E a quarta palavra-chave, galera. É com relação a roupas que são transparentes. Aí é um conteúdo um pouco mais acima do limite. Não há coisa científica como medicina, de saúde e tal. Mas a palavra transparente, 4K, também é possível assistir alguns vídeos de roupas que são transparentes. Que o YouTube permite. Ele considera isso como uma roupa. Quer dizer, eu não sei porquê. Porque além da roupa, tem um canal que exagera aí no tom do vídeo. Então, é um vídeo um pouco exagerado. Mas tem também muitas coisas transparentes e 4K. Aí no YouTube, vocês podem ver essa palavra e ver muitos vídeos de nudez também. Então, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Entendido por que o YouTube libera. Ele é obrigado a liberar nudez. É uma coisa realmente que precisa para as pessoas. É uma coisa artística, documental. E é isso, galera. Curte. O pessoal curte. O pessoal se inscreve. E gosta do conteúdo, beleza? Espero que vocês também tenham curtido o vídeo. E a gente se encontra até a próxima com mais novidades.